Bom dia pessoal, é o Eduardo novamente com mais um vídeo para vocês. Hoje pessoal, que vídeo que a gente está trazendo para vocês? Hoje eu estou trazendo um vídeo, eu vou explicar para vocês, vai ser mais uma explicação para você aí que está passando um aperto com a sua furadeira, você quer trocar o mandril ou então o mandril está engripado, eu vou explicar para vocês como que você desengripa esse mandril e retira o mandril com facilidade da sua furadeira, certo? Teve um amigo, um inscrito aí que mandou um whatsapp para mim que estava desesperado, eu falei, não, eu vou fazer o vídeo e vou mostrar para vocês. Antes, tá? Eu agradeço a todos vocês aí, mando um abraço para todos vocês aí. Tem um amiguinho aí de 10 anos que gosta de assistir o canal, tá? Agora não estou lembrado o nome dele, que a mãe dele mandou uma mensagem para mim. Amigão, curte o canal aí mesmo, amiguinho. Eu vou fazer um vídeo aí e vou dedicar para você. Então, vamos pessoal, você que está chegando no canal agora aí, eu convido a vocês a se inscrever no nosso canal, deixar aquele like caprichado para a gente, fazer os seus comentários, que isso é muito importante, pessoal. Gente, assista o vídeo inteiro, para quê? Para você entender certinho e ajudar o canal. pessoal, você assistindo o vídeo inteiro, você está ajudando o canal, tá? Você que gosta do canal aí, compartilha no Facebook, joga nos grupos de whatsapp aí, manda para a vovó, para o vovô, para a vovó e vovô que gostam de ficar no celular, né? Manda para eles, dão risada e manda para todo mundo, para o papai, para a mamãe, para a titia, vamos fazer geral aí, gente, para vocês ajudarem o canal. E outra coisa, vai lá no vídeo lá, pessoal, eu vou deixar no final de tela para vocês participar do sorteio. Primeiro um jogo de régua e depois uma dobradeira. Teve um escrito que falou, ah, eu vou ganhar a voadeira. Não é voadeira, é, ó, uma, ah, não está aqui, é dobradeira de fundo, tá? E, então, rapaziada, vamos lembrar aí, né, da gente falar da nossa parceira Banggood, né? Falando da nossa parceira Banggood, né, pessoal, eu vou deixar embaixo aqui o link para vocês acessarem, tá? Você fazendo compra na Banggood com o meu link, você está ajudando o canal, tá? Outra coisa, eles trabalham com bastante departamento, tá? Aproveita que hoje é Blackfly, né, você pode entrar lá e ter um bom preço, né? Eles vendem todo tipo de ferramenta, eletrodoméstico, um monte de coisa, muita coisa mesmo. Se eu ficar falando para vocês, eu vou ficar até o final do ano falando sobre isso aí para vocês. Então, ó, Banggood na cabeça é a melhor opção de compra para você, tá? É, então vamos parar de enrolação agora, pessoal, e vem comigo. Pessoal, então vamos lá no vídeo lá, né? É, vamos lá, família cupim, não é tudo uma família cupim agora, tá? Esse agora é o nosso vocabulário. Família cupim, é, nós somos família cupim, tá? Então, rapaziada, ó, o que eu vou passar para vocês, ó? Vocês estão vendo o mandril? Esse mandril aqui, eu não vou desmontar esse, o mandril é da minha furadeira, mas ele está meio duro já, precisa dar uma limpada nele. O que você faz? Você pega uma chave de fenda, vocês podem reparar que ele tem um cortinho aqui, ó, bem aqui, ó, ele tem um cortinho aqui, ó. O que você vai fazer? Você pode fazer de duas formas, ou você vem com a chave de fenda aqui, bate aqui, ó, essa tampa vai sair, tá? Vai sair essa tampa. Essa cremaleira aqui, você olha aqui, parece que era uma peça só, né? Mas não, ela é duas peças, tá? Ó, eu já tenho um pré-aberto aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Ó, você pega, você bate aqui, ó. O mandril seu abre, ó. Uma peça, tá? Por isso que eu falo para vocês, não joga o seu mandril fora, recupera ele, ó. Agora aqui, ó, é a cremaleira que eu falei para vocês, ó. Ó, uma peça, duas peças, tá? Olha aqui, ó, aí você arranca essas pecinhas aqui, ó. Aí você... Então, pessoal, a gente já arrancou, vocês estão vendo, ó. O que você tem que fazer nessas pecinhas aqui? Esse aqui, ó, tem um pedacinho de ferrinho lá dentro, tá vendo? Essa aqui é a pecinha onde vai a rosca na furadeira, tá? Aí o que você faz? Eu já dei uma lixadinha nele, bonitinho, tá? Ó, passa um pouquinho de graxa, tá? Olha aqui, ó. Um pouquinho de graxa aqui, ó. Você vai pegar um pouquinho de graxa aqui na cremaleira aqui, né? Onde a cremaleira corre. Ó, porque aí é isso aqui que faz dar contato, tá vendo, ó? Você gira aqui, ó. Ela dá o contato, tá? São três peças, tá? O mandril tem três pecinhas, ó. Dá uma engraxadinha. Se você não tiver graxa, pode usar óleo, tá? Ó, engraxadinho, bonitinho. Aí na hora de montar, rapaziada, o que você tem que fazer na hora de amontar? Ó, você tem que pôr ela bonitinha aqui, ó. Dá uma verificada se não tem rebarbo aqui, ó. Passa uma lixinha aqui, ó. Uma lixinha aqui, ó. Pra tirar os rebarbos. Passa, se você tiver uma lixa, põe num ferrinho. Passa por dentro aqui desses furinhos aqui. Seu mandril vai ficar zerado. Ó, você põe essa pecinha aqui, ó. Lembra de pôr as três peças, tá? Ó, colocou aqui as três pecinhas, né? Bonitinho aqui, tá? Ó. Tá? Eu tive dificuldade com o meu mandril aqui. Meu mandril não funcionava. Aí você não esquece da cremaleira, tá? Ó, a cremaleira é pra frente, ó. Ó. Ela monta, ela monta em duas partes, tá, pessoal? Lembra? Ó, ficou errado, tá vendo, ó? Lembra de deixar essas três pecinhas justinhas na posição as três. Por quê? Se não ficar justinha na posição as três, automaticamente... Ó, tá vendo? Eu larguei na posição aqui, ó. Automaticamente, a hora... Ó, na posição, ó. Ó, automaticamente, a hora que você colocar a cremaleira, que virar, ela vai sair fora. Então, ó, cremaleira pra frente, né? Ó lá. Aí você dá um tombo aqui, ó. É justinho. E bota o outro aqui, ó. Bota o outro no local aqui. Ela encaixa perfeito, tá, gente? Elas foram... Essas peças aqui são perfeitos o encaixe dela, tá? Ó. O cachorro aqui, ó. Ó lá. O cachorro aqui tá pronto, ó. Olha como é que ficou suave. O mandrinho tava travado. Aí essa capa aqui, ó. Você não pode esquecer dessa capa, tá? Essa capa aqui, você brinda ele de novo, tá, ó. Essa capa aqui, você vai brindar ele de novo, ó. Ó. Ó, rapaziada. Esse mandrinho tava perdido. Amigo meu, eu vi o mandrinho com ele. O que eu tenho com esse mandrinho aí, amigo? Eu falei, vou jogar fora. Ó. Ó que beleza, ó. Perfeitinho, gente, ó. Tá perdido o mandrinho, tá vendo? Ó, funcionando, ó. Justinho de novo. Entendeu, pessoal? Ó. Você fechou aqui, ó. Não fica... Não fica... Nem uma labinha. Ela encosta bonitinho, tá? Então, agora, como eu falei pra vocês, eu ia mostrar... Eu ia mostrar dois... Duas coisas pra vocês, né? Arrumar o mandril, né? E... Eu vou ajeitar a furadeira aqui, ó. Eu já mostro pra vocês. Então, rapaziada, vamos lá pra... Pra segunda dica agora, então. Segunda dica, é... O amigo aí pediu um inscrito aí. Ô, Eduardo, não consigo arrancar o mandril da minha furadeira. Tá, tudo bem. Eu falei o seguinte pra ele. Eu vou explicar pra você e vou fazer um vídeo. Ele falou, não, beleza, então. Então, ó. Antes, pessoal, de eu falar isso pra vocês, vou lembrar vocês de estar indo lá no vídeo lá de como se faz a régua de furação com a serrinha, que lá tá... vocês vão estar concorrendo a um jogo de régua de furação e uma dobradeira de fundo, pessoal. Não perca essa oportunidade, você quer começar ou fazer gaiola aí, ou passa pro seu amigo pra ir lá, pra se inscrever lá, se inscreve no canal, faça seu comentário lá, compartilha o vídeo no Facebook que você vai estar participando do sorteio, vai ser dia 23 de dezembro, tá? Eu já vou postar aí, é um presente de Natal pra vocês, tá? É... Você vai receber esse presente provavelmente em janeiro, tá, pessoal? É, então vou voltar e voltar a falar aqui. É, vou voltar a falar, não. É, não esqueçam, você que tá chegando no canal, aí se inscrever no canal, deixar aquele like caprichado e faça seus comentários se você gostou. E assista o vídeo completo, tá, gente? Se você ficar cortando, você não vai entender. Então tá. O amigo pediu, falou, ô Eduardo, não consigo arrancar o bandido da minha furadeira. Eu falei pra ele o seguinte, verifica se sua furadeira é auto-reverso, é uma furadeira que dá pra usar de parafusadeira. O que você tem que fazer? Você tem que verificar se tem um parafuso lá dentro. Se tiver um parafusinho lá dentro, por quê? Na hora que ela virar à esquerda, às vezes ela pode soltar o mandril. Então você arranca com a chavinha aquele parafuso. Se for uma furadeira normal, você não vai ter parafuso. O que você vai fazer? Você vai pegar uma chave L dessa daqui, ó. Eu não tô conseguindo ver aqui, ó. É a chave 7, ó. Uma chave 7 de alho. Você vai pôr aqui no mandril e não precisa apertar muito não, tá? Ó. Aí o que você vai fazer? Mira bem aqui, Luan. Ó, você aperta aqui, ó. Tá? Não precisa nem apertar com a chave, só que a mão mesmo, tá? Ó, aí você pega o martelo, o furadeira tem que estar nessa posição, pessoal, ó. Do lado que você liga ela aqui, ó. Para você, mandril, para a direita aqui, ó, tá? Botão na esquerda. Aí você põe ela em cima da mesa, com a chave apertado, e dá uma batida seca aqui, ó. Uma burbuada seca. Ficou olhando, ó. Ó, já soltou o nosso mandril, ó. Tá vendo a facilidade, pessoal? Ó. Eu tenho uma outra furadeira ali, ó. Eu vou mostrar para vocês de novo. Pega a outra furadeira. Eu pego, eu pego. Faça que eu pego, ó. Eu pego. Vou mostrar de novo aqui para vocês, ó. Eu tenho uma outra furadeira aqui, ó. Não sei se a sua chave vai pegar aqui. Rapaziada, você troca 50 mandril no dia, ó. Ó, tá apertado aqui isso aqui, ó. Não é mentira não, tá, gente? Tá? Você põe aqui, ó. Verifica se não tem o parafusinho. Essa não tem parafuso, que essa aqui só vira de um lado, é a furadeira antiga, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai dar aquela burdoada seca. Ó, eu mostrei para vocês, tá? Porque, às vezes, às vezes, às vezes a pessoa fala, Ô, mãe, minha furadeira não dá para arrancar o mandril? Não dá para arrancar o mandril porque... Esse mandril precisa limpar ele também, que ele está uma nojeira de dúvida. Às vezes a pessoa pensa assim... Às vezes a pessoa pensa assim... Ah, Eduardo, não dá para tirar. É muito justinho. É muito justinho, né? Aí tira assim, ó. Você apertou aqui, ó. Daquele jeito que eu falei para você, ó. Aquela pancada seca, ó. Uma pancada seca aqui, ó. Olha lá, ó. Ó. Às vezes pode acontecer de você ter que dar duas pancadas, ó. Tá vendo, pessoal? Simples e tudo, gente. Ó. Essa minha aqui, ó. É aquele esquema que eu falei para vocês, ó. Não dá para entrar a chave ali, ó. Tem gente que desmonta ela inteira, tá vendo? Você colocou aqui, já está pronto. Então, pessoal, chegamos mais no final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ir lá no vídeo, tá? Para você participar do sorteio, tá? Eu vou deixar um final de tela para vocês aqui, tá, pessoal? Eu vou compartilhar esse vídeo com todo mundo aí, tá? Igual eu sempre falo para vocês. Então, pessoal, a gente chegou no final desse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, igual eu falei. Compartilha para a gente aí. Eu deixo sempre a minha mensagem para vocês, né? Nunca desista dos seus objetivos, tá? A sua mente cria a sua realidade, tá? É... Eu vou deixar aqui, ó. Uma tela final aqui que é para vocês se inscrever no sorteio de dezembro da regra e do jogo... E da dobradeira, tá? Aqui, ó. Você toca nesse logotipo aqui que você se inscreve no canal, tá? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.